Beleza pessoal? Beleza? No vídeo de hoje, vamos falar do 17º Sui Motos em Soledade. Já voltamos, é menos de um minuto. Bem menos de um minuto. Tempo favorável para... Pessoal que está aí do outro lado, se inscreve no canal, curte, compartilhe e deixe o seu comentário. E voltamos pessoal, para o assunto do 17º Sui Motos, organizado pelo Bicho Velho. No vídeo, então, a gente vai rolar e depois, né, partes de vídeos que foram feitos durante o evento. E no vídeo, a gente quer fazer os nossos agradecimentos, tá? Todo o pessoal do evento, aos organizadores do evento, ao grupo, ao próprio grupo que estiverem. E, em geral, todos os envolvidos, do começo ao fim, ao pessoal, às bandas, às bandas de rock, o pessoal das práticas de alimentação. E não esquecendo também, gente, o pessoal da limpeza. O evento é super organizado, o pessoal da limpeza se puxando o evento inteiro. Fica aí também o nosso agradecimento. Porque muitas pessoas vão em eventos, agradecem tudo e esse pessoal fica, passa batido. Então, parabéns ao Bicho Velho. Do começo ao fim, o evento se puxou. E nomes que a gente tem que citar. O Bicho Velho, por exemplo. O Luizinho, o presidente, obrigado pela atenção. O homem se puxou, o evento todo, o cara estava correndo, fazendo o evento, assim como os nossos integrantes. Mas esses nomes que a gente teve mais contato, como ele, o Pitty, o Benur, o Gil, o locutor. Gil, grande abraço, Gil, o locutor do evento. Também lá o pessoal do som, o cabelo. Obrigado, pessoal. A gente, para nós, é muito importante este momento, onde a gente tem a oportunidade de divulgar o nosso projeto. O som estava meio assim, eu não mando muito de som, de palco, né? Mas eu falava e tinha a minha voz ao mesmo tempo. Então, me confundiu um pouco eu falar e pensar no que tinha que falar e ouvir a minha voz. Só isso aí que eu não entendi muito bem. Mas obrigado pela oportunidade de nós podermos falar sobre o projeto no palco. No palco, por que é tão importante? Porque todo o público está olhando para o palco. Está olhando para quem está lá em cima. Muito obrigado. Baita evento. Eu me encantei com tantas motos, tantos triciclos, o pessoal estiloso, o público motociclista. O lugar, então, é o máximo. Nós já conhecíamos de um outro ano. Voltamos lá essa vez. Algo mais, amor? Fala aí, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais. Tem muito de coisa que a gente vai lá, mas vamos ver nos vídeos, mas fala aí. A gente quer também deixar aqui um agradecimento ao pessoal, à banda Art Rock, a Simone, que deu um pouquinho do espaço antes da banda entrar no palco para a gente falar do nosso projeto. E tem também o nosso muito obrigado. Muito obrigado. A gente conheceu o pessoal da banda, a gente já conhecia ela do TVM e falou um pouco mais. Ótima. Show de bola. Tem pode ter novidades ótimas aí. E também aquela senhora da limpeza. Um detalhe. Eu perdi a lente do meu óculos de grau na noite de sábado. Uma lente de vidro. Caiu simplesmente, caiu no chão em algum momento. E foi. E eu voltei na mesma noite para procurar, não achei. No outro dia, voltei lá para procurar. Incrível. A senhora, a dona Marilda, achou a lente. Muito obrigado. No vídeo, esse vídeo de hoje, são vídeos no vídeo. E no grande da semana, vão ser as fotos. Colocadas as fotos do evento. Então, estará lá a foto do grupo da limpeza e a dona Marilda. Muito obrigado. É isso? É isso, cara. Vamos aos vídeos. Vamos aos vídeos. Ó o troféuzinho aí. Mais um troféuzinho lá para a galeria de troféus. Mais um adesivo também. Para começarmos a ver se a gente. É, vai ter um vídeo também dos adesivos trocados, recebidos no canal. Nós colocaremos os vídeos só com os adesivos de motogrupo, motocasais, enfim, de toda essa galeria motociclista aí. Acompanha aí. Acompanha a gente aí. Deixe seu comentário, pessoal. Ative o sininho, compartilha. Se inscreva, quem é novo também no canal. Ajuda a gente aí, nosso canal a crescer. A gente tem muito mais para contar com vocês. Valeu. Acompanhe nosso canal, motociclist. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, pessoal. Ó, chegamos em Soledade. Tudo tranquilo. Vá, vim. A viagem foi top. Tranquilo. Como dizem os uruguais, tranquilo. E estamos aí, ó. Estamos aí em Soledade. O pessoal já está chegando. E nós arrumamos um canto tranquilo aqui. E daqui a pouco isso aqui, bomba. Dá uma olhada agora. Vamos ver como é que está. Os lugares sendo ocupados. E depois, em outro momento, nós fizemos novamente um videozinho para mostrar o público chegando. E como os lugares aos poucos são ocupados. E daqui a pouco nós vamos dar um rolé aí. E fizemos outro videozinho. Beleza? Joinha, amor. Ó, pessoal. Agora o novo videozinho da nova localidade que nós trocamos de lugar. Porque não tinha como fazer um todo. Não tinha como pegar uma sombra. Então nós nos... Nos readaptamos a um outro lugar. Eu vou fazer uma tomadinha de vídeo aqui agora. Para ver como está o ambiente. Dá um joinha, hein, amor? Vou passar por aí. E aí Eu vou libertar e já volto. Tá. Tá bom? Aham. Aí pessoal, ó. Agora um look aqui da nossa cozinha. Aqui que a Cris... Eu vou ficar daquele lado lá que pega a luz. Pera aí. Ó, melhor. Então aqui é a nossa cozinha. Armário, fogão, voladeira. Tá rolando uma pedidinha já aqui. Uma churrentinha aqui no arroz. Esse pedido tá pronto. E é assim. Esse é o nosso canto, hein, pessoal? Esse é o nosso cozinha. A gente se sente muito em casa, assim. Show. Muito tri. Vê se quando até aparece uma bisnita. O Rex. Ó, o Rex. Sempre tem um Rex. Sentiu o cheirinho. Vê o que é. Enlouqueceu. Longe de casa. Viu? Amém. Olá pessoal, esse videozinho aqui agora é no momento da inscrição. O pessoal chega aqui, se inscreve, pega um tiquetezinho, vai lá, pega o troféu, faz a foto. Aqui tu te inscreve, fala o nome do teu motogrupo, motocasal, drive casal, te identifica, eles registram ali e vai lá naquele ambiente e pega o seu troféu, faz a foto. Eu vou fazer um visual geral aqui pra vocês poderem ver. Oi? É, tem a venda das camisas, alguns produtos do motogrupo. Eu vou fazer um visual aqui pra ver, vou aumentar a altura. Você vai pro canal galera, vou lá, um joinha pro canal aí. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sonho americano Viagem por terra Todo o percurso por terra De esteira aos Estados Unidos Na Colômbia Pegamos uma embarcação em Catarina E vamos até o Panamá E segue por terra Acompanha pessoal Eu sofri, como o Gil estava falando Sofri outros acidentes antes de moto Eu tive seis caraturas Em acidentes de moto O cruzamento, o mal feito O veículo desgovernado Me atropelou com mal de tudo E eu segui em frente Devido no trabalho Esse acidente me lutou na hora apenas Eu só tinha uma saída Eu só tinha um caminho a seguir Que seria o correto Em frente, seguir em frente Eu precisei readaptar a vida Compramos em princípio E seguimos em frente O sonho, o desejo, a paixão O motociclista é mais forte Do que quase tudo nessa vida Então a gente está indo Novamente Na estrada Segue em frente Essa é a mensagem principal Que eu deixo com as pessoas Principalmente os amputados Siga em frente Te readapte Aprenda a viver de uma outra forma Faça coisas que tu não fazia Faça coisas que tu gosta E prenda pode Te supera É possível É possível Eu não tenho uma perda Eu sou protetizado Eu dirijo um triciclo Eu puxo um remoto E tudo certo Está tudo certo Está tudo tranquilo Eu vivo a vida Sou feliz É isso aí Eu estou diagnose Eu não tenho uma perda Não tenho essa merda Eu não tenho essa merda Transcrição e Legendas por Quintena Coelho